Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Você falou amor Que eu tinha que chegar no fim do poço E eu cheguei Agora eu vou sem entender O quanto eu não fiz pra você Arrependi Ai que dor Amor volta pra mim Aqui tá fruta tão escuro Aqui tá fruta tão escuro O meu mundo parou de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz DJ Genilson Incompanável DJ Júnior Calado A melhor produção de Castanhal Manda MC Sucesso Você falou amor Que eu tinha que chegar no fim do poço E eu cheguei E eu cheguei Agora eu vou sem entender O quanto eu não fiz pra você Arrependi Ai que dor Amor Amor volta pra mim Aqui tá fruta tão escuro Aqui tá fruta tão escuro O meu mundo parou de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz